Oi pessoal, oi pessoal, aqui quem tá falando é o Felipe, e eu estou aqui junto com o meu irmãozinho, Doctor. Bom Doctor, a gente vai pegar o helicóptero hoje, não é meu irmão? Bom pessoal, eu vou dirigir o helicóptero, a gente vai sair voando com o helicóptero aqui no modo do Made City. Aqui no modo do Made City, pessoal, e isso vai ser épico, vai ser épico, vai ser da hora demais. Então vamos lá meu irmão, bom pessoal, é só pular aqui, pera aí, pula, pula, pula aí, pronto, pulou? Pula aí irmão, pula, vai vai, pula. Eita, nossa, eu pensei que você cai lá embaixo, mas não cai não, pensei que tinha buraco, mas não tem buraco. Bom pessoal, eu vou entrar no helicóptero. Ei meu irmão, já estamos dentro do helicóptero pessoal, e a gente vai voar com o helicóptero galera, olha só, não é irmão? Meu Deus do céu pessoal, o Made City tá fantástico, olha que bonito o Made City. Não é à toa que esse jogo Norbrox é pesado, ele é pesado, porque o jogo é muito bonito, o jogo é bom demais. Olha a cidade, olha, olha a cidade aqui, olha que da hora. Olha que bonito irmão. Com o helicóptero pessoal, a gente pode ver, tudo que tem lá embaixo, né? Tudo que tem lá embaixo, porque a gente fica numa altura lá em cima, aí a gente pode ver a cidade inteira, olha. Aí a gente pode ver a cidade inteira, meu Deus do céu gente. É legal. O Made City é top, o Made City é top. Por isso o jogo é pesado, porque ela tem uma cidade muito bonita, ó. O jogo é pesado porque tem ilha, cidade, o jogo ele é muito bem feito, aí por isso é meio pesadinho. Mas eu e meu irmão estamos aqui hoje para mostrar para vocês aí pessoal, olha aí ó. Estamos aqui para mostrar para vocês o helicóptero. O helicóptero do Made City aí, que você, é para você pegar, você que joga Made City é fácil. Você vira policial, se você for policial, você tem mais chance de pegar o helicóptero, que é mais fácil, né? Como policial, você pode abrir as portas com o seu cartão de policial lá, uma coisa que os ladrões não podem. Então fica mais difícil. Agora pessoal, a prisão do Made City, não é mais a mesma prisão. Porque a prisão de antes galera, era muito fácil de escapar. Agora a prisão que tem no Made City é maior. É uma prisão mais grande. Então a prisão que tem no Made City agora, é uma prisão que é bem grande. Você tem que ser muito esperto para poder escapar da prisão. Quando você é ladrão, porque a prisão agora é totalmente bom. Ela é bom demais. Só pessoas que é bom mesmo para escapar, para sempre escapar da prisão agora. Meu irmão é policial aí, porque ele disse que queria muito, muito mesmo pessoal, andar comigo do helicóptero. Aí ele virou policial comigo para a gente andar do helicóptero aí, ó. Passear com o helicóptero aí no Made City, né? E agora está noite. Ficou noite agora. Anoiteceu irmão. Anoiteceu, você viu aí? Acabou de anoitecer, ó. Esse aqui é a base dos heróis. Essa aqui de baixo. Ah, bom pessoal. Está noite. E eu estou escutando um som de bala. Acho que os heróis estão brigando lá, hein? Estão confrontando lá embaixo. É, mano. Tem ladrão brigando com o policial lá, hein? Olha aqui pessoal. Made City. Está vendo aqui? O nome aqui, ó. Olha o nome aí embaixo. Olha irmão. Está vendo o nome embaixo? Olha pessoal, que da hora. Está escrito Made City. Made City. Está vendo? Made City é o jogo, né? Made City é o jogo. E isso que eu quero, irmão? Isso que eu não sei o que é. Isso que é novo. É um hospital? Eu acho que é um hospital, né? Ou não. Talvez ainda é uma tipo de área nova para os ladrões entrarem. Também. Bom pessoal, o Made City é um jogo que eu gosto muito, pessoal. Porque ele é muito da hora mesmo, mano. É da hora demais. É bem legal. E o Doctor também gosta, né? O meu irmão aí, ele gosta muito do Made City. Ele joga de vez em quando o Made City também. Epa, tudo bem aí? Irmão, fala um lugar aí que você quer muito visitar no Made City. Que você quer muito ir. Onde é que você quer visitar? Aí pessoal, aqui também tem um negócio de arma ali, ó. Negócio de arma ali. Irmão, você quer vilão ou é o herói? Ah, é herói? Eu pensei que era vilão. Se não, eu já ia tretar com ele já. Já ia tretar com ele. Eu já ia partir para a briga já com o vilão ali, né? Mas não é vilão. Se eu fosse vilão, eu já ia partir para a briga aqui. Policial não gosta de ladrão. Policial não gosta de vilão. Meu irmão quer ir na ilha. Bom, bom pessoal. Meu irmão quer ir na ilha. Mas a ilha dos ovos não tem mais ovos, tá irmão? Eita noite, tá noite. Tá escuro agora. Bom pessoal, vamos na ilha lá. Vamos na ilha lá que meu irmão vai ver uma coisa super da hora lá. Né irmão? Bora lá pessoal, bora lá. Vamos, vamos. Hã? Sim, tá noite. Vamos descer lá irmão, vamos descer lá. É ali que é a ilha dos ovos, ó. Tem uma área pessoal aqui. Que eu acho que é de policial também. Área de policial, né irmão? Aqui ó. Área de policial, ó. Beleza? Ó, um policial aqui embaixo. Vamos descer irmão, vamos descer aqui. Desce aí. Ó, tem um policial aqui embaixo pessoal, olha aí. E aí mano, beleza? Achamos um policial irmão. Um policial aqui da nossa equipe. É o Bark. É um policial. Ó irmão, entra aqui dentro, entra aqui dentro, ó. Entra aqui dentro, irmão. Vem pra dentro aqui. Ó pessoal. Eu não sei galera, se você já conhece esse tipo de localização aqui. É de policial também, área de policial. Aí você pode pegar as armas, tudo que você não tiver aí também. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui de baixo. Irmão, o que era isso aqui mesmo? Antes eu jogava bastante Medecide, mas eu não sei o que é essa parte de baixo. Essa parte de baixo aqui que é a minha curiosidade, ó. A minha curiosidade é essa aqui. Eu não sei o que que é. O que que é? É um tipo de... De prisão, será também? Onde você pode prender pessoa também. Aqui tem muito laser, você já viu? Tá cheio de laser aqui. Olha quanto laser tem aqui, ó. Tem muito laser aqui. Nossa, é difícil andar ali, né? Por que você não tenta andar lá, meu irmão? É muito laser, né? Ô irmão. Ô irmão. Olha essa roupa aqui, irmão. Tem roupa de polícia aqui. Essa aqui não pode usar, pessoal. Essa aqui não pode usar, né? Porque... Essa eu acho que é de Robux, vai. 300 Robux. Essa você não pode usar. É da... Chet. Chet, né? Aí tem a de policial. Mas você não pode usar essa aqui, que é essa aqui de Robux. Essa aqui você pode usar. Essa você pode usar também. Mas essa aqui é para policial que é... Feminina, né? Não é macho. Pro policial macho, não. A policial macho é essa aqui, não é, meu irmão? A roupa azul, não é? Porque o rosa não é, né, meu irmão? É. Você tá usando a minha roupa normal? Sim, você clica aqui. Ô irmão, você vai usar a minha roupa? Ah não, você tá usando a sua roupa, né? Se você clicar aqui, você fica com a sua roupa normal. Dependendo do jeito que você quiser. Seu estilo de policial. Ou com a roupa normal mesmo, né? A roupa de policial aqui, ó. Eu sou policial, vou deixar a roupa de policial. Eu sou da polícia, tá vendo, pessoal? Então eu vou deixar a minha roupa de policial, tá bom, meu irmão? Aí, pessoal. Pessoal que gosta aí do Medecid, que acho que tem bastante gente que joga também. É... Tipo, uns amigos meus, que nem o Yarl, o Yarl joga. O Yarl joga. Aquele dia o Yarl tava jogando o Medecid. Então, pra todo mundo que gosta de Medecid, tá aí o vídeo aí, né? De Medecid. O vídeo de Medecid. O que você quer dizer pra mim, meu irmão? O que? Fala aí. Bom, pessoal. Tá noite lá fora, velho. Ficou noite. Você quer ir aonde? Você quer ir aonde? Você quer ir na base dos vilão? Mas vai lá então. Vai lá. Tem... Abri a janela, entendi. Mas acho que na base dos vilão não dá pra você entrar não, irmão. Porque na base dos vilão você tem que ser ladrão pra poder entrar, entendeu? O que que aconteceu? Ah, você tá vendo as câmeras. É a câmera de segurança. Opa, dá pra ver um ladrão lá da prisão lá. Lá da prisão lá, um ladrão. O Júnior. Júnior! Ô, Júnior! O Júnior tá preso, né? É isso aí. É, irmão. Oxe, gente. O que é aquilo ali? Tem um policial com um ladrão lá. O que ele tá fazendo? Ele vai ajudar o ladrão a escapar. Ixi. Oxe, tá querendo fazer aquele plano lá, velho. Aquele mesmo plano lá que eu e você fazia, tá ligado, irmão? Aquele plano que eu ajudava você a escapar quando tava preso. O policial lá ia ajudar o ladrão, velho. Olha isso aí. O relo. O relo. O relo. Entendeu? Talvez aí, irmão. O ladrão tá dentro da cadeia lá. Mas tá com o policial, hein? O policial tá abrindo as portas. O policial ficou com dó do ladrão. Não pode ter dó, irmão? Não pode ter dó. Tem que ser rígido. Ô, irmão. Vai, vai. Pega o carro aí, então. Vai. Pega o carro aí, cara. Aí. Pega o carro aí, que é o seu carro. Vai. Eu vou ficar de um lado. Um. Você não vai ligar o carro? Vai, vai. Vamos. Bom, pessoal. Vamos lá. Você vai na cadeia? Vai na prisão lá? Tá bom. Oxe, irmão. O que é isso? Cadê sua carteira de motoresta? Cadê sua carteira de motoresta? Tá. O que é isso? Não é bom em dirigir carro? Vixe Maria. Vai, irmão. Direite aí. Direite o carro. Vai. Vamos lá. Anda aí. Anda aí. É só você não bater o carro. Aí você consegue andar. Tá bom? Aí, pessoal. Acho que daqui a pouquinho já vai ficar de dia. Porque o medicina, ele fica dia e noite. É assim mesmo. Fica dia e noite. O temporal sempre muda. Às vezes chove. Às vezes fica nevando também. Tem muita nevasca. Algum nevasca também. Muita nevasca. Às vezes chove. Às vezes fica dia. Às vezes fica noite. Oxe, irmão. O que é isso, irmão? Ô, pessoal. Se você quer ver uma pessoa muito atrapalhada para dirigir carro, é meu irmão mesmo. Meu irmão é atrapalhado demais. Ô, irmão. Eu acho que você é atrapalhado, irmão. Você é atrapalhado. É, você não consegue dirigir o carro? É fácil, irmão. Você tá batendo. Você tá dormindo no volante, isso sim. Tá dormindo no volante, isso sim. Né, irmão? Vai, irmão. Vai lá, vai. Agora você consegue. Nossa. Levanta o carro. Clica a letra aí para você levantar o carro aí. Já. Já levantou, já. Vamos lá. Ô, Matheus. Não há de dormir no volante, não. Não dorme no volante, não. Fica acordado. Ah, não. Você vai jogar na água. Você vai jogar na água. Deixa que eu delieze o meu carro aqui, irmão. Você derrubou o carro na água. O que você tá fazendo aí, irmão? Tá tomando banho, é? Tá tomando banho. Tá tomando banho aí, mano. Tá frio aí. Ô, sai da água. Tá frio aí. Essa água tá gelada, tá bom? Não é hora de tomar banho, não. Ó, pega esse carro aqui que é mais rápido, ó. É o Vuppet. Vou usar o Vuppet. Vem no meu carro, vem. Entra aí. Entra aí. Aqui na sua frente. Ô, Matheus. Do seu lado, cara. Ah, você tá bugado, velho. Tá bugado mesmo. Vou contar do seu lado aqui, ó. Do seu ladinho aqui. Ah, sai e entra no jogo. Você tá bugado mesmo. Tá bugado mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Volta com o policial que eu vou te buscar lá. Eu vou te buscar lá, tá bom? Tu indo. Pera aí. Meu Deus do céu, irmão. Você largou, eu acho. Por isso que não tá aparecendo eu com o carro com você. Tá lagado, meu irmão. Tá lagado. Já largou. Beleza. Vou voltar lá na prisão e buscar você lá. Vai estar com o policial de novo, né? Com o policial de novo, né? Então bora, então bora. Vamos lá. Vou usar um pouco a velocidade. Turbo, né? Turbo, então. Turbo, turbo. Ô, turbo. Assim. Aí pega a velocidade. Dois dois da cidade, irmão. Chegando. Tô indo aí. Você tá lá direto já? Beleza, beleza. Beleza. Tô indo aí pra prisão, tá bom? Vou te buscar aí. Beleza. Tô chegando, irmão. Pera aí. Vira aqui. É isso aí, pessoal. Bom, a gente tá amanhecendo. Tá ficando dia, galera. Tá ficando dia. O céu já tá clarecendo. Tá ficando de dia. E parece que o galo começou a cantar. Olha o galo, o som do galo ali, né? O meio descido e tem som de galo quando tá amanhecendo, viu? O som do galo ali. O galo ali começou a cantar já porque amanheceu. Está de dia, aí o galo canta. Aí o galo canta. Ô, irmão. Espera eu aí, hein? Eu tô indo. Chegou na... Opa! Achei um ladrão aqui, irmão. Ô, cadê você? Hã? Achei um ladrão aqui fugindo, mano. Um ladrão fugindo aqui. Achei um ladrão aqui, irmão. Tá querendo fugir. Ele tá querendo fugir, mano. Vem. Ataca o ladrão. Tá fugindo, irmão. Ô, ladrão. Ô, ladrão. Ô, ladrão. O ladrão tá aqui, irmão. Achei um ladrão escapando da cadeia. Ô, irmão. Você tá dentro da prisão ainda? Ele tá carando o Vapid também. Ah, meu irmão. Aparece logo. Ah, como assim? Ah, eu vou até do ladrão, irmão. Tá zoando que você não tá na prisão. Ô, ladrão. O ladrão fugindo. Eu vim te buscar. O ladrão fugindo. O ladrão já foi roubar o banco, hein? Você vai prender um ladrão? Que bom. Irmão que você pegou um ladrão, hein? Meu irmão acabou de pegar um ladrão lá. Boa. Aí, achei ele aqui. Achei ele. Mano, achei o ladrão. Eu preciso pegar ele. Vai, vai. Pega. Aí. Achei o ladrão. Achei o ladrão. Foi preso. Acabei de prender ele. Prendi, prendi. Eu usei o Will aqui pra prender ele, mano. Nossa. Consegui achar o ladrão que fugiu o meu? Era esse. Era esse ladrão que tava fugindo o meu, rapá? É. Ô, irmão. Cadê você? Ô, irmão. Você é policial? É policial, hein? Tá bom. Ô, ladrão não vai te matar, não. Você é da polícia. Você é mais forte. Fala, onde é que você tá? Você tá na prisão, aquela prisão mesmo, aquela prisão grande. Que tem máxima de segurança, onde escapa. Que tá cheio de grade, né? Tá cheio de grade, né? É só você pegar a arma aí. Pega a sua arma. Se você pegar a arma, você mata ele daí. Pra ele não atacar você. É. Beleza, tô voltando já. Eu consegui pegar aquele ladrão, hein, pessoal? O ladrão pensou que tinha feito fuga, né? Uma fuga. Ele escapou. Não, não. Escapou não. Eu fui atrás e peguei ele. Peguei o ladrão. Aqui é policial. Aqui é policial. Shrek policial. Oxente. Eu tô ali, mano. Olha lá, irmão. Outro ladrão querendo escapar, velho. Mais um ladrão. Aqui, ó. Mais um ladrão aqui. Ele está querendo escapar, ó. Aí, mano. Achei. Achei outro. Achei outro, cara. Ó. Meu Deus. Certa. Ai. Eita, velho. Esse ladrão tá doido, cara. Esse ladrão tá doido. Olha o cara lá, velho. Ele sumiu aqui. Meu Deus. Ele caiu lá embaixo, velho. Ele caiu lá embaixo. E aí? Ah. Vai fugir ou não vai? Vai, 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 vai. Meu Deus. Peguei o ladrão. Peguei o ladrão, mano. Ah. Vai ser preso. Vai ser preso. Volta pra prisão. Volta. Volta. É lá que é o seu lugar, tá bom? É lá que é o seu lugar. Não é aqui fora, não. Ô, ô, gente. Outro policial lá. Outro policial lá que tava ajudando os ladrões a escapar. Não faz nada. Aquele policial lá não é policial, não. Ele quer ajudar os ladrões. Não pode ajudar os ladrões, não. Tem que pegar o ladrão e prender o ladrão, entendeu? Porque o policial faz isso mesmo. Essa é a missão do policial. A missão do policial é pegar o ladrão, entendeu? Aí você pega o ladrão. Ô, irmão. E você? Tá tudo bem aí? E meu irmão tá sofrendo com os ladrões? Meu Deus do céu. Irmão, não se preocupa não. Você é policial. Você vai conseguir. Todos os policial conseguem. Eu peguei o ladrão. Você viu que doido? Ele pulou aqui a rampa. Ele pulou essa rampa aqui. Meu Deus. É outro ladrão escapando. Olha. Mais um ladrão. Mais um ladrão. Olha lá. Cadê o ladrão? Você tá de doze? Hã? Você tá de doze? Ah, um ladrão. Um ladrão. O que, irmão? O flash? Meu irmão achou um flash. Meu irmão achou um flash. Eita. É uma menina. Maria Clara. Ela tá level up um. E aí, menina. Tudo bom? Eu vou deixar ela fugir. Ela é level baixo. Ela tá precisando recuperar uns level pra ela. Ela é level muito baixo. É isso aí. Eu só pego aqueles ladrão lá que... Que são fera mesmo, sabe? Aqueles que são level up alto. Entendeu? Bom, irmão. Eu vou... Eu vou ver se eu acho você. Bom, pessoal. Vamos ver se eu acho. Vamos lá. Eu tô perto de um lugar chamado Small. Small. Eu não sei o que é. Sabe aquele lugar que tá escrito Small? Então, tô naquele lugar lá que tá escrito Small. Small. É? O meu irmão é oficial. Tá bom, irmão. Tá bom. Tá bom. É que você é oficial da polícia. Ok. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Né? Prisão verdadeira onde tá cheio de ladrão? Tá, peraí. Vamos lá. Vamos procurar. Aquela prisão que tá cheio de pessoas presas? Tá bom. Beleza. Tô indo aí. Tô indo. Tô indo. Tô indo lá. Beleza. Beleza. Eita. Tem um vilão aqui. Tem um vilão aqui, mano. Tem um vilão aqui. Mano, achei um vilão. Achei um vilão. Achei um vilão. Ó o vilão lá. Vai, vai, herói. Pega ele, melhor. Pega ele. Olha, ele tá fugido, velho. Vai, herói. Irmão, tem um vilão aqui. É o Edwin. Pega ele. Aê, véi. Pegou. Pegou. Pegou ele. Meu Deus. O vilão foi pego. O vilão foi pego. O Edwin. Aê. Tchau. Foi pego. Pronto, Lorenzo. Já demos uma lição nele, tá bom? É isso aí. Nossa, ele jogou uma granada ali. Matou já, já pegou. Eu acho que ele foi parar na prisão, eu acho. Ó. É, foi lá. Edwin Pure. Aqui, ó. Pegamos o ladrão. Quer dizer, o vilão. Pegamos o vilão. É isso aí, meu irmão. Eita, nóis. Será que tá frio hoje, irmão? Tá nevando. Tá nevando, nevasca. Tá vendo? Está nevando, irmão. Está nevando. Olha isso. Ó, olha aí fora da prisão, olha. Tá nevando, pessoal. Olha aí, olha aí. Tá vendo? Nevasca. Nevasca. Tá nevando. E pegamos o vilão. Que tava fugindo, né? O vilão. Eu e o herói aí, conseguimos dar lição nele. Conseguimos dar lição nele. Né, irmão? É isso aí, pessoal. Eu acho que eu sou um policial. Um policial bom mesmo. Eu sou um policial bom mesmo, é. Tchurack, o melhor policial. Melhor policial. Né? Bom, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá, pessoal? Eu acho que tá bom já por hoje. E eu vou terminar o vídeo aqui. Tá bom. Eu vou reiniciar. Tá, eu vou reiniciar então, beleza? Vou reiniciar. Pronto, reiniciei. Tranquilo. Pronto, já reiniciei. Irmão! Aparece no meio. Aparece lá no meio. Aqui, vem que vê. Vem que vê. Bom, galera. O Maid Seed é um jogo muito da hora, pessoal. Eu gosto muito do Maid Seed. E cada vez tá melhor, né? Porque, olha, tem neve, chove, neva. Você pode usar helicóptero, carro, pegar ladrão. Pegar um vilão super poderoso. E fazer ele ir pra prisão, né? Que daí ele volta a ser aquele ladrão, prisioneiro. Na prisão, né? E é isso aí. Irmão, achei, achei, meu irmão, ó. Ah, Doctor, quanto tempo que eu te vejo, meu irmão. Eu te amo. Ah, você tá bugado embaixo da terra, velho. Que isso? Bom, irmão, fica do meu lado aí. Pessoal, eu e meu irmão Doctor iremos terminar o vídeo por aqui. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo de hoje. Obrigado, pessoal, por acompanhar, por assistir esse vídeo aí. Porque eu fiquei muito feliz em poder trazer esse vídeo aqui, que você sabe que o Maid Seed é uma honra. Eu gosto muito desse jogo. Esse jogo é um jogo belo. Muito bonito. Então, vou terminar por aqui com o meu irmão. Falou, pessoal. Fique com Deus, você e sua família.